Bom Neymara, o jogo virou e agora chegou a minha vez de te desafiar. Aqui eu sei que eu estou na sua praia, que é a pista, mas eu estou preparada para o desafio. Campeão adora um bom desafio mesmo. Eu encarei o mar de frente, mas agora é a tua vez de encarar com velocidade uma pista profissional. Bora casa grande, desafio aceito. Com certeza essa experiência vai ser diferente de tudo que eu já vivenciei. Em qualquer esporte a gente não pode abrir mão da segurança. No bodyboard tem uma roupa especial. Aqui a gente usa esse macacão. E de que forma esse macacão protege os pilotos? Bom, ele tem que ser anti-chamas, assim como toda a roupa que eu estou usando. E a gente tem também as luvas para colocar nas mãos e o capacete para proteger a nossa cabeça. Nossa, o coração já está a mil aqui. Então bora lá que a gente tem que conhecer outro item de segurança. E aqui a gente tem essa gaiola, que é feita de aço, nos protege, a gente chama de Santo Antônio. Que é muito importante em caso de um acidente muito forte, para que nada de fora atinja o corpo do piloto. Um acidente, isso aqui salva mesmo a vida do piloto, né? Salva a vida, por isso que é muito importante. Chegou a hora do desafio. E aí, você está preparada ou você quer desistir? Nada, eu estou preparada. Bora? Zero Water. E aí, você está preparada. Eu tô tremendo! Tremendo! Tremendo, cara! É muita adrenalina. E aí, Neymar? Então, gostou? O que você achou? Eu tô tremendo até agora, mas não é de medo. Foi assim, adrenalina. Uma pressão surreal. Eu acho que é mais do que tudo que eu vivi, com certeza. Mas fazendo uma comparação de algum mar gigante, de Taití, de Havaí, que eu já surfei, não tem nada a ver. É muito maior, muito mais adrenalina. Eu adorei. Que bom que você gostou, curtiu aí o nosso desafio. Foi muito legal ter você aqui com a gente, conhecendo um pouco do universo da Stockard e toda a segurança que tá aí protegendo os nossos pilotos. Eu que agradeço. Tô super feliz. A gente curtiu até um pão do sol dentro do carro. Obrigada! Boa demais! Valeu! Tchau! Tchau!